Você já pensou o que você vai fazer com o prêmio? Eu te perguntei isso antes, você achou até por calma, vamos devagar e tal, não vou pensar nisso ainda. Agora que o prêmio está na mão praticamente, não sei quando você recebe, em quanto tempo você recebe, mas óbvio, você tem imposto, tem uma série de coisas, mas você pensa no que você vai fazer? Cara, de início eu estou vendo mesmo mais a possibilidade de comprar uma casa para mim, que eu não tenho casa ainda, comprar uma casa, não quero nada extravagante, vou ver como aplicar esse dinheiro, guardar ele de maneira segura para que ele possa me render durante um bom tempo, ao longo dos anos, é um ótimo dinheiro, ainda tenho muito tempo de trabalho, então ainda vou ganhar mais dinheiro ainda, e é isso, acho que eu não tenho planos para esse dinheiro, eu nem sei como é ter um milhão de dólares, até porque eu nunca tive, é a primeira vez, então eu sou um pessoal muito pé no chão, muito simples, eu não preciso de muito para viver, eu só quero poder me estruturar, como eu já tinha falado outras vezes, poder ter tranquilidade, a estabilidade financeira dá uma tranquilidade para a gente, então ter uma tranquilidade, poder cuidar do meu trabalho, estabilizar minha carreira, comprar uma casinha e estar em paz. Morando nos Estados Unidos ou no Brasil, esse teu plano é para onde? Assim, eu quero comprar uma casa no Brasil, porque é onde eu gosto de ficar, tem minha família, tem minha mulher, tem meus amigos, para mim, por enquanto, os Estados Unidos é para fazer os campings, porque eu consigo um isolamento maior aqui, de tudo isso, não que ele seja um problema para mim, mas eu acho que o isolamento, quando a gente está em um camp, seja muito importante, como foi esse ano, e eu pude entregar tudo isso, foi muito pelo isolamento, muito pela estrutura, por tudo, então eu consigo ter uma paz e aqui eu sou só atleta, eu não sou outra coisa, eu sou só atleta.